A onda de violência em Niterói, o número de roubos a pedestres quase dobrou nos últimos 4 anos. O ladrão recolhe os pertences das vítimas. Quando o ladrão sai com uma moto de renda a todos. Cidadão de Niterói, você se sente seguro? Você se sente protegido? Pagamos altos impostos e não temos a segurança que merecemos. E se o município pudesse colaborar com a segurança pública? E se a Guarda Municipal pudesse auxiliar na prevenção de pequenos delitos? Niterói passa pela pior crise de violência de sua história. Uma cidade que já foi conhecida pela sua qualidade de vida e pela tranquilidade, hoje é sinônimo de violência e de caos. No dia 29 de outubro, você pode definir que cidade você quer, que Niterói você quer, dar novos rumos à nossa cidade e fazer valer os nossos impostos. Acesse o site decidniterói.com.br e verifique o seu local de votação. Você irá até a urna munido do seu título de eleitor e decidirá se você quer uma Guarda Armada ou Desarmada, se você quer continuar a merecer de um Estado falido ou se você quer permitir que a Guarda possa combater os pequenos delitos e dar mais sensação de tranquilidade para a nossa cidade, para o cidadão. Eu quero uma Niterói mais segura. Acesse o site www.niterói.com.br e verifique o seu local de votação. Acesse o site www.niterói.com.br e verifique o seu local de votação. Acesse o site www.niterói.com.br